Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT, nada. Nós temos que casar com separação de bens. Tem alguma coisa contra? Absolutamente nada. Eu e você vamos ficar como no começo, sem um centavo. Está saindo como Alonso esperava. Já sabe o que o seu noivo fez? Demitiu o doutor Ernesto. Nesta segunda, seis e meia da tarde. Se continuar cometendo erros, Valentina vai acabar perdendo a consciência em você. A tona. A tona.